Violência sexual, violência patrimonial, e a patrimonial, isso as pessoas não levam muito em conta, consideração. Não é o que ela auferiu com o dinheiro dela, é aquilo que dá para o casal viver. É diferente. É diferente. Então quando ela não trabalha, ela é dona de casa, ela trabalha em casa, o que ela ofere? Em tese, nada. Só que ela, na verdade, é que mantém a casa em ordem, ela que mantém... É assim, todo o serviço prestado, se você não faz, você tem que pagar para que seja feito. Dá para valorar. Lavanderia, dá para valorar, lógico. Lavanderia, arrumadeira, enfim. Então aquela, vamos falar de uma mesada, que eu não gosto do termo, mas uma mesada estipulada que ela não receba. Ela não tem como se cuidar, saúde, não estou falando do cabeleireiro não, bem-estar geral, médicos, dentistas, essas coisas. Então aí, você também fala em violência patrimonial. Isso se o homem tiver a condição de pagar, mas ele não está pagando. É da condição do casal. Ah, perfeito. Então temos aí a violência sexual, a violência patrimonial. A violência moral. A moral. Que eu acho que nós temos aí um erro crasso da lei, porque na verdade ela colocou apenas três delitos, né? Que é injúria, difamação e calúnia. Quando na verdade eu acho que a violência moral são tantas coisas, né? A violência física. Física. E a psicológica. E a psicológica. Que eu acho que também pra mim entra um pouco de moral na psicológica e de psicológica moral. Pra mim mistura.